Olá, colegas da Evidência e Saúde, meu nome é Rafael Sechetti. Gostaria de convidá-los para, mais uma vez, acompanharmos um dos highlights do ES para essa última semana. Vamos começar por esse trabalho que procurou continuar desvendando as tiazolidinedionas com risco de eventos cardiovasculares e de morte em geral. Tiazolidinedionas são um tipo de agente que diminui a hiperglicemia através do aumento da sensibilidade à insulina nos tecidos. Nesse trabalho, acompanhando, foi acompanhado mais de 200 mil pacientes que usavam ou a tiazolidinediona ou a mitformina. E esse tipo de medicação, a tiazolidinediona, se mostrou mais eficiente do que a mitformina. Porém, a tiazolidinediona são basicamente a rosiglitazona e a pioglitazona. E a rosiglitazona em pacientes com mais de 35 anos aumentou o risco de morte e aumentou a incidência nesses pacientes de insuficiência cardíaca. É mais um trabalho que corrobora a boa decisão de retirar a rosiglitazona do mercado. Outro trabalho, dessa vez do Journal of Clinical Investigation, foi a comparação entre o uso de células-tronco provenientes da polpa dentária em comparação com células-tronco provenientes da pele humana ou da medula óssea na lesão da espinha. As células-tronco provenientes do dente ou da polpa dentária se mostraram melhores porque não houve tantos casos de apoptose e houve a regeneração melhor desse tipo de tecido do que os outros dois tipos de células-tronco. No outro trabalho, foram expostos jovens a três diferentes situações de alimentação pré-exercício para ver se haveria alguma diferença na oxidação de carboidrato ou de gorduras. As três diferentes tipos de alimentação no exercício relativamente leve, que foi essa caminhada a 50% do VO2 máximo, foi o uso de uma refeição de baixo índice glicêmico ou o uso de uma refeição de baixo índice glicêmico mais a adição de frutose ou uma refeição de alto índice glicêmico. Lembrando que as três situações eram isocalóricas e foram feitas em dias diferentes. E a refeição de baixo índice glicêmico foi a que teve maior oxidação de carboidratos, seguida pela refeição de baixo índice glicêmico mais a utilização de frutose, isso é, a frutose diminuiu a oxidação de carboidratos, mas ainda assim a utilização de uma refeição de alto índice glicêmico foi a que teve menor oxidação de carboidratos durante o exercício e lembro-lhes que essa avaliação foi feita através de calorimetria indireta e a utilização do substrato gordura não se mostrou diferente em nenhuma das três situações. Outro trabalho desta vez no stroke foi o acompanhamento num hospital brasileiro de pacientes que foram internados com suspeita de AVC, de acidente vascular cerebral ou com a mão de erro entre 2009 e 2010, foram acompanhados mais de 2 mil casos. A maior incidência de AVC foi do tipo isquêmico, mais de 70% dos casos. O tempo entre aparecimento de um sintoma e a internação foi de quase 13 horas, isso é muito tempo para o reconhecimento de um sintoma de derrame da internação, porém houve um padrão bastante grande nessas medidas. Pacientes mais velhos, pacientes que já apresentaram derrames e que foram internados com nível de consciência mais baixo foram os que tiveram um prognóstico pior em relação aos outros pacientes. Porém, os homens foram os que tiveram um prognóstico melhor após a internação. Por hora, desses Highlights, era isso. Espero os colegas sempre no OES, espero as sugestões dos colegas sobre trabalhos que podemos fazer por aqui. E por enquanto era isso, até a próxima.